No programa Casa e Beleza, hoje do Espaço Feminino, as meninas Fernanda e Beatriz papiaram com a gente no bloco anterior sobre o que usar no outono e inverno. Volto já com vocês, porque agora eu vou aqui com a minha amiga, que hoje vai fazer pra gente uma capa de caderno com patchwork. Amanda, obrigada por você estar aqui com a gente. Prazer todo nosso. Mostrei pra vocês a minha mulher, que é seu amantinho, que eu ganhei. A Amanda, obrigada. Cheiro de pano, não é isso? Amanda, é o ateliê da Amanda. E então é com você, querida. Vamos lá, o que ela vai precisar pra gente... Como é que são os passos pro nosso caderno, não é isso? Isso. Pra fazer o caderninho. Isso, pra fazer o caderninho, não precisa, não tem nem tanto material. O caderno em si, pra trabalhar com o patchwork embutido, é essencial ter o EVA grossinho, de preferência de 6 milímetros, não achando, pode ser o de 4 ou de 5, não tem problema. Mas o que a gente usou aqui foi o de 6. Mostra aqui pro Supermax, olha. Ele é grossinho. O EVA bem? Bem o mais grossinho que você tiver achado, de 4 ou 6 milímetros, é o ideal pra gente trabalhar. A gente não precisa ficar preso ao caderno. Tá. Pode ser no... Essa caixa aqui, no caso, é de cartonagem, que a minha amiguinha Vlau fez, a nossa sócia. É pra pôr dentro da caixinha. No MDF, no vidro. Então, qualquer superfície, você pode trabalhar com o patchwork embutido. Pra fazer a capinha, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar de papel cartão pra pôr atrás do EVA. Certo. Por quê? Porque a gente vai trabalhar fora e depois a gente vai aplicar no caderninho. Diferente das caixas, que a gente já pode aplicar direto. Então, pra começar, a gente passa colinha no papel cartão. Eu vou passar cola, bastante. Pode caprichar na cola, não tem problema. Passa colinha, bastante cola. Pode até exagerar um pouquinho. Passou cola no papel cartão. Sai aqui pra você. Mais ou menos assim, tá vendo? Que nem muito e nem pouquinho. A consistência é boa. Colocou, você vai sobrepor no seu EVA. Vai pôr. Põe o pezinho em cima e esquece. Duas horinhas lá. Tá. Pode deixar lá. Aí vai pro segundo passo. Isso, o segundo passo. O que a gente vai fazer? O segundo passo, ele já vai estar coladinho. E você vai ter o seu risco. Da sua preferência. A gente não usa carbono pra fazer, porque o carbono vai sujar demais o seu EVA. E quando você colocar o papel, o tecido claro, vai aparecer. Então, a gente acostuma espelhar. Pega o lápisinho 6B e reforça o seu risco. Você vai sobrepor no EVA. Toda vez que a gente vai cortar o EVA, eu sempre deixo um cotoquinho dele aqui. Por quê? Porque quando você for passar ele aqui, o que vai acontecer? Faz uma magiquinha aqui. Ele vai ficar todo espelhadinho. Não precisa de carbono, tá vendo? E não suja o restante do trabalho. Então, é bem tranquilo. Já evita usar o carbono. Feito isso, esse é o estilete de precisão. Diferente daquele outro estilete que a gente costuma usar em papelaria, né? Você vai cortar. É bem facinho. Cuidado com o dedinho. Você vai cortar. Todo o seu risco. Todinho. Prestando muita atenção para não esquecer de nada. Porque às vezes as meninas esquecem e depois querem embutir e o tecido não entra de jeito nenhum. Então, corta ele todinho. Feito isso, vem para a parte mais gostosa, que é embutir o tecido, que é o patchwork embutido. É isso aqui, ó. Tem várias maneiras para você começar. Na capinha de caderno, eu comecei pelo fundo, diferente de outras superfícies. O que a gente faz? A gente vai pegar o tecido de algodão e você vai começar a embutir. Em todos esses buraquinhos, olha aqui como ele é bem facinho de você embutir. Está vendo? Você começa a embutir. Levantando. E para fazer o fundo, você faz meio um joguinho de esconde-esconde. Quando você joga o tecido inteiro, você vai desaparecer. Isso daqui você não vai achar, né? Então, você levanta, olha, levanta, olha. Levantei, eu tenho que vir aqui. Está vendo? Eu não posso subir. É só o chãozinho que eu vou fazer, olha. Está vendo? Levanta, só o chãozinho. Fiz isso aqui. Embutir. Eu vou pegar a minha tesourinha, que também se chama tesourinha de precisão. Se você ver, a pontinha dela é curva. Pode ser essa ou essa tesourinha de unha, que a gente usa para cortar a unha de bebê. Ela é bem curvinha, está vendo? Certo. Por que essa? Porque se ela for reta, a gente acaba cortando o que não se deve. Então, a gente vai fazer isso aqui, olha. Ela ajuda, por ela ser curva, ela ajuda bastante no trabalho, na hora que você for cortar. Ela te dá precisão no corte, a verdade é essa. Você vai cortar. Cortou, a gente começa a esconder todo esse tecidinho que está sobrando. Você vai esconder todinho. Você vai embutir mesmo o tecido. Cortando aqui também, a gente também corta. Vai embutir aqui. Você vai levantar e vai passar um pouquinho de cola, para o tecido não ficar solto na sua peça. Passou um pouquinho de cola, você vai esticar ele, como está aqui, está vendo? Bem esticadinho. Aí, encapar caderno. Você vai virar ele, vai fazer como encapar caderno. Os contatos da Amanda, você está acompanhando aí no vídeo. Aí, você vai passar a colinha e ele vai ficar desse jeito. Certo. A gente trouxe um mais adiantadinho aqui. Ele fica assim, está vendo? Todo viradinho para trás, está vendo? E fica assim, na frente. O fundo superior que a gente embutiu, o chãozinho, que a gente chama de chãozinho, né? A forminha do cupcake. E agora, a gente vai embutir as partezinhas mais com relevo no patchwork embutido, que é o 3D, na verdade. Porque ele chapadinho, ele não tem muita graça, né? O que fica bonitinho nele é botar bastante relevo. Eu já estou achando lindo assim. O relevinho que fica bonito. Agora é com relevo. Agora é o relevo. Tá bom. O que a gente faz para pôr o relevo? A gente usa essa manta, que é chamada de forrobel. Ele parece um feltro, na verdade, mas ele é mais grossinho. É como se fossem umas duas ou três camadinhas de feltro, está vendo? Ele é bem gordinho. É o forrobel. E a gente põe o nosso risco. A gente sempre costuma colocar um monte de alfinetinho, porque a gente vai fazer um quebra-cabeça agora nesse cupcake. Por quê? A gente tem que desmembrar todas as partes que a gente quer pôr relevo e usar o forrobel. Vamos cortar. Cada pedacinho que você quer pôr relevo, você vai cortar. Ó, aqui foi... Ela já cortou? Já cortou. Tem uma nuvenzinha aqui. Isso. E a parte superior do cupcake. Aí a gente vai posicionar aqui na tela. Assim. Aí usa um pouquinho de cola. A cola aqui é bem pouquinho, só para dar uma seguradinha. Está vendo? É bem uma sujeirinha de nada. Colocou. Segurou. E a gente vai começar a embutir o tecido igual a gente fez embaixo. Está vendo? O que a gente usa muito? É um amigo inseparável para fazer o patchwork embutido. É o descosturador. Meu está velhinho, está já está velhinho, está precisando de outro. O que a gente faz? Eu trabalho sempre da minha frente. Nunca começando pelas laterais, não. É sempre de frente para você. E puxando o tecido para você. Sempre olhando. É um joguinho de esconde-esconde aqui. Aí você vira a sua pecinha. Sempre de frente. Está vendo? Então, você vai embutindo tudinho aqui. Levanta, sempre olhando. O importante é estar cortadinho, porque se não estiver bem cortado, você vai apertar, vai apertar e o seu tecido não vai entrar. E a combinação de tecido também, que é muito importante. Não botar nada muito diferente de uma coisa com uma cor com a outra, né? Sempre combinar. Você vai fazer isso em toda a voltinha da última camadinha do seu cupcake. Está vendo? Levantando sempre. E como o EVA é bem alto, te ajuda a você embutir bastante tecido, bastante renda. Nessas caixas do bebê que a gente usa, é muito bordado em inglês, muita rendinha. Por ele ser grosso, você consegue embutir muita textura ali dentro, sem problema. Vou tirar só esse pedacinho para facilitar a visualização. Você quer que eu termine de embutir esse ou a gente pode passar para outro? Não, pode embutir. Pode embutir? Pode. É bem gostosinho, é bem fácil. É uma técnica fácil. Não tem segredo nenhum. Agora, no ateliê, que é o cheiro de pano, você dá aula, você... Isso, a gente tem aula lá de segunda a sexta. Cada dia na semana tem um cursinho diferente. Tem novidade lá que a gente se associou agora, tem 15 dias, eu arrumei uma sócia, uma amiga, um braço direito lá, que está ajudando a gente, que é a Vlau. E essa caixa mesmo foi feita em parceria com ela. Ela trabalha com cartonagem, veio de São Paulo, é importada de São Paulo. Ela que fez essa caixinha, a gente só fez o pet embutido, isso aí é trabalho dela, que é lindo também. E assim a gente vai embutindo todinho. O importante do pet work embutido é não deixar nem o fiapinho de fora, porque fica feio. É, porque fica o acabamento, né? Fica muito feio, tem que deixar tudo bem embutidinho, bem bonitinho mesmo. Com calma em casa, né? Procura fazer com bastante capricho. E eu gosto muito de trabalhar com isso aqui, para dar uma, sempre uma, que tira esses fiapinhos que ficam saindo, auxilia bastante. Esse já começa, apareceu 3D na técnica. Ah, Amanda, mas eu quero mais volume, eu quero mais textura, eu quero que fique mais fofinho, mais pomposo. Você usa duas camadinhas de forrobel, tá vendo? Aí você vai pondo quantas camadinhas você quer. Sempre colocando um pouquinho de cola, aí ela vai ficar mais altinha. Aqui eu usei uma camadinha só, você vê que ela está altinha, mas ela está menos do que essa. Ah, por isso que... Ó, um exemplo é aqui, ó. Uma está mais cheinha, mais altinha do que a outra. E você vai brincando com a textura, né? Põe mais, põe menos e vai brincando mesmo. E você vai embutir a cerejinha. Porque a cerejinha, além do forrobel, como ela está bem gordinha aí, além do forrobel, a gente usou o enchimento. Que é aquele... O que a gente usa para fazer boneca, para encher boneca, também auxilia bastante a gente aqui no... Que é esse material aqui. Isso aqui. Também dá mais relevo. É bem pouquinho, porque a cerejinha é tão pequenininha, né? Você vai colocando e com muita paciência você vai embutindo aqui dentro. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal de casa. O... Essa capa toda bem acabadinha. Olha só, gente. Olha aqui dentro. Olha só a excelência do trabalho. Você vê um trabalho de primeira mesmo. É porque cada artesã tem a sua marca, né? Tem o seu jeito. E o trabalho da Amanda está belíssimo, belíssimo, belíssimo. Obrigada. Bom, aqui, para a gente não se demorar muito para embutir isso aqui, se você quiser a gente passa para o próximo passo, que é a pintura. Tá. Vamos lá. Se você reparar, ele não é um patchwork chapado. É. Ele meio que levanta, né? Ele pula, solta os olhos, vamos dizer assim. Que é a pintura. Se você deixar ele só assim, ele fica meio sem graça. Ele não tem muita vida. Então, a gente usa a pintura em tecido para dar essa gracinha. Deixa eu ver aqui. É bem facinho. Você não precisa saber pintar, porque não é, na verdade, nenhuma pintura. É uma sujeirinha de tinta, a verdade é essa? É uma sujeirinha de tinta. Você vai brincar com as cores aqui. Um pouquinho de tinta, tirando sempre excesso. Você vê que não tem nada no pincel, tá vendo? É só uma sujeirinha. Não vou direto na peça, ainda limpo mais um pouquinho. E a gente começa a brincar com a luz e com a sombra aqui, ó. Sempre na junção de um e outro e esfumaçando. Você bota e puxa para baixo. Sempre rebolando o pincel, isso vai dando uma nuance. Ó, esse efeito é esse aqui, não é? E isso aí, ó, que vai dando a sombrinha em todo o trabalho. Muito legal. Você vai só fazer isso aqui. Aí você faz em toda a peça. Feito a sombra, no caso, a gente vai trabalhar com a luz. Você vê que a cerejinha, ela está com um brilho, como se estivesse batendo uma luz em cima dela. Isso, que é assim, ó. Dá uma impressão. Então a gente usa esse pincel pituar, eu tiro um pouquinho também. É só sujeirinha de tinta, tá vendo? E rebola o pincel. Aí você vai fazendo em toda a peça. Onde você achar que está batendo luz, aí é a mesma percepção de luz e sombra mesmo, né? Aí você vai sombrear por sombra em tudo que está por baixo e por luz em tudo que está por cima. Muito legal. Ó, você agora... Tá aqui na cartela essa. Na cartela, você acompanha o que você vai precisar para fazer essa capa. Você diz para ela? Falo. Sim. Olha lá. Lista de material para fazer o patchwork embutido em 3D com luz e sombra. EVA de 6 milímetros, papel cartão, cola branca, pincel chato de cabo amarelo, pincel pituar, pincel filete, estilete de precisão, tesoura de precisão e o descosturador ou abre casa. Ó, você aí tem os outros... Ah, tem demais. Forrobel, enchimento, retalhinhos variados, 100% algodão, o caderno ou caixa de MDF, aí fica a sua preferência, rendinha, fita, botão, adereços. Folha de risco, tinta de tecido e alfinetinhos. Bom, aí você diz assim, nossa, mas muita informação, sem problema. Durante todo o caminho aqui do quadro, você viu aí os contatos da Amanda, está rodando de novo, enquanto o Supermax mostra aí as peças da Amanda, para você entrar em contato com ela, ir lá no ateliê cheiro de pano e fazer o seu curso. Os telefones estão aí. Ai, gente, olha essas molequinhas, elas são mais lindas. Olha só, olha isso, olha, vai regar, gente. Olha essa carinha. Obrigada. Obrigada. Ó, lá no ateliê da Amanda, viu? Você que curte isso, porque gera renda, né, Amanda? Dá, dá sim, a gente faz muita feira, muito evento, o ano inteiro tem evento de artesanato, então dá para ganhar um dinheiro assim. Esse pescozinho dela aqui, achei muito charmoso, né? Porque geralmente ela tem a carinha dela enterradinha, assim. Opa, roxinha aqui, coisa mais linda. Ó, você que está fazendo aniversário hoje, está curtindo o nosso espaço Felicidades. No texto, no vídeo, o seu texto, o seu versículo. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Colossenses capítulo 1, os versículos 13 e 14. Felicidades! Amanda, espero que você tenha gostado. Adorei. Do nosso espaço. Adorei, eu que agradeço o chamado de vocês. Eu só queria agradecer ao nosso Deus, porque sem ele a gente não estaria aqui. Esse amor lindo que ele tem por nós. Ter me colocado, assim, no caminho de vocês, porque foi uma surpresa vocês terem procurado a gente. Ficou muito feliz. O Ateliê Cheiro de Pano agradece a vocês pela oportunidade. E agradecer a minha família, porque também sem ela também não estaria aqui. Não é? Com certeza. Muito importante. Beijo, então, para todo mundo que ajudou para que a Amanda estivesse aqui. O Supermax está aí com um take dessas peças lindas da Amanda. A gente vai, assim, para o intervalo. Volta já! Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, por PH 세�ena! Obrigada! Mais, mais... Mais, mais...